6 horas, 45 minutos em Terezinha. Tocuato Pereira de Araújo Neto. Ele nasceu no dia 9 de novembro de 1944, em Terezinha, no Piauí. Filho único do promotor público Eli da Rocha Nunes e da professora primária Maria Salomé da Cunha Nunes, Tocuato Neto. Do Piauí para o mundo, para o mundo da poesia, da música, da arte, para o mundo inesquecível. Vamos no programa de hoje falar de Tocuato Neto. No ar, o NN Alerta Especial. O poeta Tocuato Neto estudou no Leão 13 e no Ginásio Científico do Colégio Maristas, em Salvador. Ele e o poeta começaram a viajar muito cedo. Aos 17 anos, foi em Salvador que conheceu Gilberto Gil. Depois, foi para o Rio de Janeiro, em busca da música, da poesia, juntamente com Gil. Começaram uma parceria. Tocuato teve uma carreira bastante diversificada. Trabalhou, inclusive, como jornalista. Vamos começar a caminhar na vida de Tocuato Neto, um piauiense que surgiu e estourou e que, infelizmente, a angústia me levou. Dois convidados do programa de hoje nos ajudarão a mostrarmos um pouco da história de Tocuato Neto. Paulo Machado, poeta e escritor, vai estar conosco no programa. E Duvalino Couto, escritor e publicitário. Todos dois estarão conosco durante o programa NN Alerta Especial de hoje. Os pais de Tocuato Neto não conheciam o lado depressivo do filho. Como é que pode se fazer sucesso? Se estourar? Se estar nas paradas? Ser o maior nome da década de 60? E ser depressivo? Os pais não conheciam o lado depressivo de Tocuato Neto. Mostra a reportagem. Dina é flagrada dançando pelo primo e logo virou atriz de cinema. Não teve muito contato, mas foi o suficiente para nos relatar fatos pitorescos de Tocuato no convívio familiar. E Dina, qual foi o momento mais que te marcou na vida com o Tocuato Neto na parte familiar? Olha, alguns momentos foram momentos que eu recorto assim como momentos bastante interessantes. Primeiro, o primeiro contato, ele chegando ao Rio. Nessa época eu estava estudando no colégio interno. Então, para mim era um deslumbramento poder ver na televisão, acompanhar os festivais, ver, saber que ele escrevia no jornal importante. Então, aquele era um momento importante na vida da gente, da gente ver, sair daqui do Piauí e ver alguém da gente tão próximo fazendo sucesso. E aqui, chegando no Piauí, chegou com festas e tudo mais. Você participou de alguma filmagem, de alguma história que marcasse sua vida junto com o Tocuato? Certo. Na época, quando eu voltava dos Estados Unidos, em 72, coincidiu de ser um período em que ele veio de férias aqui para a Terezinha. Então, um dia desses, ele chega lá em casa e me encontra dançando. Adolescente tinha dessas coisas, mas coloca o som na maior altura e começa a dançar. Ele chegou e disse, minha prima, posso lhe filmar? Pode, vamos lá. Então, depois foi o que eu vim saber, que eu estava participando de um filme do Terror da Vermelha, porque, na verdade, eu fiz como se fosse uma brincadeira, porque, na verdade, era uma brincadeira com ele. O Torquato era tido assim como se fosse um velha negra da família, uma pessoa rebelde, um pouco esquisito? Era esquisito. Esquisito em função do próprio visual, né? O cabelo comprido, o fato de estar estudando fora, ter ideias diferentes da gente, hábitos diferentes. Isso era um pouco estranho. Para a gente era como se fosse uma estrela. Mas, na verdade, na intimidade, ele passava sempre aquela coisa de muito carinhoso, de muito amável com a gente, e que a gente gostava muito quando ele vinha de férias aqui. Seu Eli diz que conheceu realmente o filho depois que ele se foi. Em casa, Torquato era quem dirigia a vida dos pais. Todas as vontades do filho único eram atendidas. Diz seu Eli que Torquato está de volta, morando junto com ele em Picos. Seu Eli, você tinha noção dos momentos difíceis que Torquato passava? Não. Nós não conhecíamos, infelizmente, não conhecemos a vida dele. O momento difícil que ele conhecia, quando ele estava desesperado, dizia, papai, me mande tanto. Papai, venha me buscar aqui. Ele tocava por mim, apanhar lá. O Torquato que o senhor conhecia? O filho, entendeu? Um pedaço da minha alma. Carne da minha carne, sangue do meu sangue. Hoje eu estou quase conhecido, entendeu? Um homem super inteligente, entendeu? Se tivesse nascido em São Paulo, ou em Minas, talvez fosse um gênio, entendeu? Mas nessas terras... Quente do Piauí, entendeu? Onde tudo é difícil para o atletismo desenvolver, crescer, subir... Um homem comum, um múltiplo orquestra. O Torquato era inteligente desde cedo? O Torquato era super inteligente desde pequenino, entendeu? Desde a escola primária. O professor primário dele foi na Vila, na Rego, entendeu? O ginásio ele cursou no Colégio do Moacir Campos, o professor Moacir. Daí dizia, eu não quero ficar no Piauí. Você quer ir, meu filho? Quer ir para a Bahia? Eu falei, vai para a Bahia. O que todas as vontades dele eram feitas? Ele tinha uma habilidade... ...no pedir. Ninguém sabia pedir mais do que ele. Ele sabia que encontrava alguma resistência em minha parte. Aí ia conversar com ele, mamãe, eu quero ir para a Bahia, mamãe. Na Bahia eu vou aprender isso, aquilo, 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 outro. E estar louco, né? Dizia, então vamos. E papai, testar que eu dou um jeitinho, do outro dia, ali, essa coisa, então... E eu terminava, eu terminava tentando. E na época, quando o senhor soube que o Torquato desencarnou, como foi ficar vendo o senhor? Foi um baque muito grande? Aí, rapaz, eu gostaria de me lembrar como foi. Eu tenho outra formação, entendeu? Minha mulher morreu em razão da morte do Torquato. Você acredita que ele está de volta aqui, a mulher da gente? Está lá em casa, ele está morando comigo, lá em Pico. Está atrás de quem? O Divado me anunciou que ele voltaria. Ele está aqui na terra com alguma pessoa, alguma pessoa nasceu, que veio com ele? Nasceu de uma prostituta, entendeu? Uma prostituta de Pai de Marcos. Como é que o senhor tem a certeza que é ele mesmo que está ao seu lado? Porque eu fui um filho. E foi revelado. É aquele que teve o Torquato, que eu faço. É aquele que teve. E aí E aí Obrigado.